Senhor da Coração Deus eu nome a Paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Eu tive bastante alegria poder estar aqui mais uma vez para adorarmos o nome santo de Jesus já podemos sentir a presença de Deus em este lugar agradecer ao Senhor pela oportunidade agradecer ao Pastor Samuel Deus abençoe pela oportunidade, querido Pastor Eduardo Santana Pastor Osvaldo Deus abençoe que Deus abençoe o líder dos varões a todos os varões que estão aqui nesta noite que Deus abençoe, né? e vamos adorar o Senhor porque Ele está neste lugar já podemos sentir a presença de Deus este não é outro lugar senão a casa de Deus aleluia Jesus, vamos adorar o Senhor aleluia mas atenção deste corpo que Deus vai falar contigo agora aleluia 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 ela terima alcançe aleluia Olha só. Olha só. Adorar a Ele não tem preço. Viver ao lado de Ele não tem preço. Por isso eu agradeço a Ele a minha salvação. Seria a Ele não tem preço. Adorar a Ele não tem preço. Viver ao lado de Ele não tem preço. Por isso eu agradeço a Ele a minha salvação. Aleluia! Você já agradeceu a Ele hoje? Pelo dia de vida que Ele te deu? Pela comida que você comeu? Aleluia! Ele é a minha salvação. Aleluia! Agora ele também é aleluia! Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia! Aleluia! Exalava um cheiro de tardinão, ele já tinha visto ela, havia feito uma duela, e dava ela salvação. E a ele não tem preço, adorar a ele não tem preço, aleluia, viver ao lado dele não tem preço, com isso eu agradeço a ele a minha salvação, servir a ele não tem preço, adorar a ele não tem preço, aleluia, viver ao lado dele não tem preço, com isso eu agradeço a ele a minha salvação, aleluia, Jesus. E a ele não tem preço, adorar a ele não tem preço, aleluia.